Ei Gustavo velho, na chuva mesmo, aí é bonito, não é ver? Uhul, traga pra cá bicha Ué, disse que não ia sair na chuva? Quer que eu tire aqui ou não preciso? Ê, aí é bonito né Parece que é uma carpa comum? Não, cabeçuda? Cabeçuda Tá Foi só dar uma pancada de chuva Que isso não pega? Não, cabeçuda A bati e chocolate? Chocolate Juhu